E quem passou aperto foi a nova cara da Raposa, né? Passou aperto com a torcida, a torcida não quis. E o Raposão está, no momento, impedido de ir para os eventos, como aconteceu nessa InterCampo Futset em Betim, que foram os mascotes do Atlético e do América. Ainda sem nenhuma informação... A cruzeira está realizando o sonho, Léo, de pular com o galo doido? Você viu ali? Você viu isso ali? Eu não sei. Paradinha, Léo. Olha lá, ela pulando lá. É galo doido. Quem quer fazer aquela ali? Na verdade, ela está pulando pelo time do marido dela, e o marido dela é atleticano, e perdeu seis em no jogo do Cruzeiro. E o Léo e o Fael sabem disso. Olha lá, o Cruzeirinho só perde a oportunidade. É galo doido. O Léo tem razão, era o time dela na InterCampo, né? Era uma disputa de torcidas. O Raposão não foi, ainda está sendo analisada a situação dele. Não tem novidade sobre as novas raposas, os novos mascotes que foram rejeitados. Falando sobre isso especificamente, agora, o que eu vou falar é o seguinte. Muitos torcedores estão vindo nas minhas redes sociais cobrar sobre o Raposão. E eu falo pra vocês o seguinte, gente. Galera, eu não tenho informação. Mas posso cobrar a diretoria do Cruzeiro de que o Raposão e o Raposinho, aqueles que nós conhecemos e nos representam, tem que ir aos jogos. Não tem dessa de suspender o Raposão e o Raposinho, não. A jogada de marca de vocês foi uma furada, a gente não gostou do Raposão e do Raposinho, então tem que sair fora. E sobre o mascote do Atlético ter ido ali, a torcedora estava comemorando com o time do marido dela, que é o atual campeão lá, e o único jeito do Atlético agora comemorar título é assim, colando com o time que tem taça. Porque se depender do Atlético como está, não tem jeito não, viu, meu filho? Raposão tinha um salão marcado domingo de manhã. Aí você vê todo mundo delirando ali com os mascotes na intercampo do Betim, muito legal. Obrigado.